Bem-vindos ao Planeta I, desta vez em versão Algarve 2000 para uma grande festa da Páscoa na Discoteca Lecomia em Alpofeira. Por lá vão passar os DJs David Morales, Eric Murillo, Dan Clark, Plastic Man e claro o nosso The Fox, que está neste momento em direto da Lecomia para a Antena 3 na companhia de João Xavier da Dance Club. Para já vamos esperar mais um pouco para receber contacto com o Algarve, com a Discoteca Lecomia, com The Fox e João Xavier. Antena 3, muito boa noite, Nuno Heró, espero que me seja a ver nas melhores condições. Estou pois, estou cá. Muito bem. Ok, já estamos no ar, é isso mesmo, em direto do Lecomia para as tais famosíssimas semanas de loucura da Páscoa, neste caso Páscoa 2000 e também de regresso às transmissões em direto, aliás transmissões muito aguardadas. Exato, já cá faltavam. Já cá faltavam, é verdade. Muitos ouvintes pedirem para que voltássemos estas transmissões para assim podermos fazer também levar um pouco por todo lado aquilo que uma grande festa transmite não só às pessoas que estão presentes na própria party mas também a todas aquelas pessoas que estão, de certa maneira, a sentir-se nela ao ouvirem a rádio, a Antena 3. Para já, Nuno, uma das questões, eu sei que aí para o Norte e concretamente também em Lisboa, o tempo não está lá muito famoso. Não, não está muito famoso. Hoje choveu durante toda a tarde, agora não está a chover concretamente, mas o frio abunda. E por aí? Por aqui, ótimo. É quase verão. É quase verão. Isto é injusto, isto é injusto. Camisa, manga curta, já há um tempo ótimo, pode-se andar de manga curta que não está frio. Então espera por mim que eu meto-me no carro e vejo aí, está bem? Ah, tivemos que a testem. Foi um dia ótimo, um sol ótimo, correu-me uma breve brisa do mar, pesquinha, mas foi um dia ótimo de praia. Ótimo, aliás, além da brisa, o sol está permanente durante todo o dia aqui no Algarve e por isso mesmo espera-se também que esta manhã, aqui o Lecomia que vai reabrir a parte superior que é concretamente a piscina, as tardes e as manhãs famosíssimas de Lecomia quando abrem a piscina são realmente incríveis com o cenário do Atlântico bastante bonito e agradável. Esta edição da Páscoa 2000 aqui na Lecomia promete igualmente uma grande tarde na piscina e claro, como a Previdão do Tempo aponta para que o sol esteja presente vamos ter certamente uma grande festa para esta noite a vento onde a Antena 3 não poderia deixar de estar presente. Ponte Leão, como é que estão as pessoas por aí? Já está tudo a ficar aquecido? Para já isso é assim, como puderes calcular, e a movida de todo lado, as pessoas para já andam um pouco pelos bares, a ambientar-se um pouco também pelas ruas mas perto das duas, duas e meia da manhã, prevê-se uma enchente bastante grande aqui na Lecomia tal e qual como ontem, numa edição que quase não se esperava que pudesse estar tão cheio como esteve, uma noite um pouco diferente ontem completamente cheia a Lecomia para estarem presentes muita gente e portanto hoje prevê-se que seja muito mais gente a afluir aqui à Lecomia. Qual vai ser o primeiro DJ a entrar em trabalho? Olha, isto é assim, de fundo estamos já com um dos DJs residentes, que é o Luizinho o Luizinho que compartilha as atividades de residente com o Bruno Marciano aliás, o Bruno Marciano que está aqui instalado nos nossos estúdios improvisados da Lecomia Bruno, como é que tem corrido este início de semana de Páscoa aqui na Lecomia? Aqui com a colaboração do João Xavier, com uma gripe tremenda Juntei-se ao clube Conta mais, como é que está tudo em relação à Lecomia e também a esta semana de Páscoa? Bom, como tu disseste, o exemplo de ontem foi aqui ter sido durante toda a semana com festas extremamente boas, até muito, muito tarde e hoje será mais uma, mais uma, o Algarve 2000 que toda a gente já estava à espera e de certeza que será uma grande festa com um grande sol hoje o tempo melhorou 100% e amanhã, por volta da manhã e ao longo da tarde será daquelas festas mais uma para recordar Existe a moral, eu aqui, quer dizer vocês a falarem mesmo ao tempo, parties, festas, copos Isto é bem para cruzar e o resto é a vocês que estão aí em Lisboa Os desgraçados em serviço Brincadeira, brincadeira Pior vai ser quando começar a música a bombar como se costuma dizer, não é? Com os grandes DJs convidados para esta noite Então no estúdio aqui vai ser verão, nesta altura Eu sei que tu já preparas aí um grupinho Uma grande festa Para dançar Eu ainda aproveitava a oportunidade de ter aqui o Bruno Marciano para lhe perguntar como é que está a correr a Páscoa em termos de comparação com os anos anteriores Se está a correr bem Já sabemos que a leukemia tem estado por uma semana cheia de DJs convidados Cheias de gente Salas cheias, as duas pistas de dança da leukemia já clássicas No fundo é para saber se o tipo de pessoas são diferentes Aliás, nota-se que este ano há uma viragem de gerações Porque dá-se a sensação que a gente é mais nova É, sem dúvida E o que se deve também à grande curiosidade A Malta Nova já vê aquelas semanas santas aqui em Albufeira como um ritual E o Norte todo desloca-se até o Algarve Proporcionando daquelas semanas que ninguém quer passar por elas Porque elas já superam o verão Esse é um dos pontos que eu por acaso não tinha conhecimento total Ou seja, por exemplo, a noite de ontem foi invadida aqui na leukemia Porque foi uma série de bares do Norte O caso de Santa Gota Vai dizendo Tu sabes Foi do António Várias casas da Zona Norte Principalmente Eu acho que isso tem Esta Semana da Páscoa Tem muito a ver com esse movimento De casas, de discotecas principalmente Os próprios staffs de cada discoteca Gerentes Fazem-se as festas em bares Em discotecas Algarvias Trazem o seu staff Promovem a imagem de cada casa Durante esta semana A Semana Santa Como disse muito bem o Bruno E eu penso que este movimento É um movimento essencialmente norteio Eu não vejo Eu sou de Lisboa Movimento muito nas noites de Lisboa E não vejo muitos habitueiros de Lisboa Nem do resto do país Essencialmente este público Faz a Semana Santa do Algarve É um público do Norte E eu tenho pena que não seja mais público O resto do país Já agora uma outra questão E sendo o Bruno Algarvio Toda esta questão de festas no Algarve E toda esta Páscoa 2000 Não achas que, por exemplo O Departamento de Turismo do Algarve Ou até mesmo as câmeras principais Venham apoiar mais Estes tipos de iniciativas E colaborarem um pouco mais Com, por exemplo, com casas como a vossa Em termos de política Por fim, não sequer me pronunciar Porque se não Bom, mas isto é uma comparação Porque é o que acontece com um pouco Com os outros países Não, não há Não há Aqui não há A música de dança continua a ser vista Não só no Algarve Mas em muitos outros sítios Como o... O Incómbio E se não for um grande festival Com um grande sponsor por trás Uma grande cobertura dos mídia É muito complicado É muito complicado Pois tudo tem a ver também Já com uma notícia Que tínhamos avançado Na semana passada No Planeta I Que o exemplo do Love Parade A famosíssima parte Que acontece no dia 18 de julho Em Berlim Vai ter uma irmã gêmea Em Londres Em Leeds Onde o Council de Leeds Está completamente satisfeito Para que esse tipo de eventos Tenha lugar em Leeds Porque sabem perfeitamente Que isso irá atrair Imensos turistas Eu penso que um pouco Por toda a Europa Está a acontecer esse movimento Eu lembro que em Zurique Também organizam uma Love Parade Na cidade de Suíça da Basileia Também uma Love Parade Mas as oficiais são Durante um dia Aqui no Algarve O que se passa é que Não as autoridades Não é só o Algarve Um pouco Um pouco no nosso país Não é? Claro Principalmente aqui o Algarve Lida as características Do tempo Das praias De hotéis E de discotecas Esta semana da Páscoa Como o Algarve Podia-se virar essencialmente Para um turismo juvenil E até mesmo Os estudantes universitários Um pouco como acontece Em Ibiza Palma de Maiorca Em que há atividades Durante toda a semana E que há o apoio Membro das autoridades O acompanhamento De autoridades policiais Cruz Vermelha Os hospitais Tudo alerta Para um acompanhamento Total Em segurança Com tudo o que se fosse Ofrecer da região em si Portanto isto já é um mercado De turismo Eu penso que as autoridades Da região de turismo do Algarve Ainda não descobriram Não perceberam Este movimento Esta massa de pessoas Que costuma vir ao Algarve Perceitadamente Para estas festas E infelizmente O Algarve podia marcar E esta semana do Algarve Principalmente Podia ser Um Um ex-lito de Portugal Sim E captar até turismo Sem dúvida De Espanha De França De Itália Bom, mas Xavier Desculpa Musicalmente falando O Bruno Marciano Está a compartilhar um projeto Bastante interessante Aliás Eu quase que considero É o Peter Zauque Contigo também Um tema que Já foi concluído Também no CD Do Carlos Manaça E o qual Também temos feito Algumas passagens Regulares No planeta aí O Peter Zauque É realmente Uma das grandes revelações Como produtor e DJ Tu neste momento Também estás a colaborar com ele Qual é que vai ser O futuro deste projeto Bom, a nossa ideia De começar Produzir Já vinha de trás Eu lembro-me Que eu conheço O Tó Já há muitos anos Há cerca de uns Oito ou nove anos E o Tó Sempre teve Uma Um bichinho Pelas máquinas E sendo isso Um privilégio Para mim Poder trabalhar Como uma pessoa Com o Tó E conseguimos fazer O primeiro projeto Que vai ser Brandman Em vinil E que em termos Internacionais Junto de todos Os discos Que conheço E mais alguns Sim, tu e este Sábado estiveste com o David Morales Que ele ficou Gostou? Essa é outra questão Não Mas Já me disseram Que o tema tocou em Miami Portanto Só posso dizer Que eu e o Tó Não esperávamos Para o primeiro trabalho Que foi Ter tantas repercussões Como tem sido até agora Atenção, não confundam Tó Com o Tó Pereira É o Tó Pé Dazuc Antony Chama-se Exatamente E o tema O tema Chama-se The First A produção de Bruno Marciano Exato Aliás Deixa-me recordar Que o Tó Foi um dos Que participou também No Roland Groove Contest Que aconteceu este ano Ainda Com o apoio oficial A Antena 3 No Clínio de Lisboa E ele ficou em segundo lugar Por muito pouco Apenas por dois pontos De diferença É verdade Eu Não ganhou o concurso Por muita pena vê-lo também Ok Para já Esta primeira intervenção Vai ficar por aqui Vamos deixar A música fluir Não achas Nuno? Está-se muito bem Está-se muito bem Acho-se muito bem Vamos deixar a música fluir Mais um pouco Neste caso Aos comandos Está o Luizinho Um dos DJs Residentes da Locomia Daqui a pouco Voltamos ao contacto Então força Luizinho Força Fox É isso mesmo Já sabem Para todos os que nos estão a ouvir Estamos em direto Da Locomia Uma noite Incrível Que nos espera pela frente Noite e manhã Não é Bruno? E tarde E tarde Vai durar até que horas? Até as forças É radicais E aí nós estaremos Com o barbecue Espero que tenham dormido Bem de dia Não, dormimos Imensamente Já tivemos a tentar As forças Mesmo por causa Desta noite Tarda Vamos viver Bom trabalho Obrigado Deixa-me só recordar Então quais são Os artistas Convidados para esta noite Além dos Inúmeros nacionais Os internacionais São eles Eric Amarillo E Richard F Os dois homens Da Subliminal Records Ainda David Alvarado Da Oven Records Um dos grandes amigos Também do Josh Swing DJ Spen Um dos DJs E produtores de revelação Deste ano Com o tema Crazy at Midnight E também O inglês Alan Russell O responsável Por uma das editoras Atuais também De revelação Black Vinyl Certamente para as pessoas Que não estão muito dentro Da dance music Não entendem muito bem Quem são estes artistas Mas para aqueles Mais atentos E certamente Para os interplanetários Do planeta aí Sabem quem são E sabem que esta noite Vai ser uma grande noite De festa Muita dance music E uma grande parte Obviamente Acompanhada em direto E exclusivo para a Antena 3 Algarve Da Fox Em direto da Lecomia Para a Antena 3 Curtam bem Até já E assim E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Bom, e regressamos por já de novo ao contacto direto com a Leucomia. Nuno Herói, como é que está aí o ambiente? Olha, já estamos a aquecer, já estamos a abanar os bracinhos. Isto promete, isto promete. Olha e tu aí. Tudo bem, bastante para já ameno e ainda serenos neste início de noite, desta quinta-feira, véspera de feriado. Já sabe que daqui a pouco a afluência de pessoas aqui ao Leucomia vai ser bastante grande. Pedimos a todos aqueles que nos estão a ouvir que conduzam com cuidado. Não vale a pena grandes excessos porque, segundo se sabe, as autoridades também estão bastante atentas para esta... Há um grande controle nas estradas, não é? É verdade. Mas vale chegar um bocadinho mais tarde, até porque isto vai durar até à tarde de amanhã, portanto, mesmo que cheguem atrasados não perdem nada. Exatamente. Portanto, não vale a pena andarem aí a abrir demasiado porque ficar sem a carta não convém mesmo nada. Exato. É verdade. Bom, em relação à noite de hoje, já há pouco tínhamos dito então os DJs que iriam passar por aqui. E aí, além de toda a animação de gente que vem de todo o país, o próprio João Xavier a pouco disse que o Algarve é invadido quase que na totalidade por gente do Norte, gente do Porto, de Guimarães, Braga, já ontem tivemos aqui conviver também com alguns amigos de Braga, portanto, há muita gente no Algarve e, obviamente, que não é só a Festa de Lutomia que está a acontecer nesta noite, mesmo aqui ao lado, a Cadó, que está a receber também dois grandes DJs mundiais, é o caso do Jeff Mills e do Carl Coates, por uma festa obviamente diferente, uma festa tecno virada para pessoas mais fortes. Oh, Pantaleão, desculpa interromper-te, explica-me esta bebida que eu tenho, porquê dois eventos tão importantes no mesmo dia? Porquê há público para estes eventos em simultâneo? Ambas as discotecas enchem completamente? Completamente. Enchem completamente, no caso da Cadó, que o ano passado, números que nos foram passados pela organização dessa festa na parte do X-Club, por volta de 7 mil pessoas passaram pela Cadó, que o ano passado, na Lecomia, números também próximos... A Lecomia é um pouco mais pequena também. Um pouco mais pequena, mas números próximos de passagem de pessoas que tiveram durante a noite e depois outras pessoas que foram-se embora e outros que chegaram ainda de manhã para assistir ao set de DJ Vibe e depois da parte da tarde Massas at Work, uma festa memorável aqui na piscina do Lecomia, que esperamos também que aconteça mais logo. E há público para todo e é um... Na Cadó é um set mais... É uma noite mais dedicada aos sons de Tecno e hoje aqui na Lecomia, são sons aos principalmente por DJs de reconhecido mérito norte-americanos, tonalidades mais agradáveis de ouvir para alguns. Também há quem gosta do Tecno... Eu sei que o Nureiro é todo... Vozinhas, não é? É verdade, é verdade. Bom, não vou comentar. São públicos diferentes, basicamente é isto. São públicos diferentes, são movidas diferentes e as idades também entram entre os 18 anos e os 30 anos, a média de idade, de frequentadores destes espaços e desta semana louca do Algarve. Mas por acaso ontem à noite, foi engraçado e que o próprio disseste que houve algumas pessoas bastante importantes da noite portuguesa que estiveram presentes ontem aqui na festa da Lecomia, tais como... Sim, vi, por exemplo, tivemos aqui com o Gonçalo Rocha, também o Trindade, várias pessoas ligadas à noite de Lisboa... Peço desculpa, estás a falar do Gonçalo Rocha, um dos donos da capital, e o José Manuel Trindade. Sim, tiveram por aqui, portanto, são pessoas também ligadas à parte da noite e claro que estão sempre presentes para ver o que é que se está a passar, mesmo nos outros ambientes, nas outras casas, nas outras jostecas, e são pessoas que fazem o Algarve também, já são os habitués desta semana do Algarve. Já agora, e para aquelas pessoas que não gostam nem de alze, nem de tecno, pelo menos dita a tal música batida, não é, como as pessoas costumam dizer, a Lecomia este ano apresenta pela primeira vez nestas edições da Páscoa, pista alternativa para os sons comerciais, mais comerciais e até mesmo mais revivalistas, passando música pop-rock e até mesmo a destenda. Portanto, a própria Lecomia, a querer dar ao público mais vasto também um espaço, aliás, um espaço que é bastante acarinhado e que está sempre cheio... Sempre cheio, ontem à noite foi giro estar no meio daquela gente nova, uma média de idades muito nova, dos 16 a 17 anos, muito alegres, ao som de... Britney Spears, Britney Spears, Tom Jones, o Sex Bomb, o braço no ar, o beijo pelo meio, foi giríssimo e é uma pista que está sempre ao rubro e até a larga de horas da manhã, até às oito manhãs, esteve-se sempre ao rubro. Isto é de reconhecer que não há aqui nenhuma tentativa de queremos direcionar as pessoas apenas por este tipo de sonoridades, apesar de ser, obviamente, estas as nossas direções, concretamente também no Planeta I, mas, por exemplo, o outro projeto que nós temos aí na Antena Tereza, a danceteria, que eu compartilho com o... O nosso Nedupe. O nosso Nedupe, uma vertente mais comercial, também naquele horário é o que sabe bem ouvir, não é? Não são sons mais acessíveis, eu acho que não é preciso estar a explicar o tipo de sons que vocês passam na danceteria, porque são sons mais acessíveis, são sons que abrangem e que captam a atenção de muita gente, gente que não está habituada a ouvir house music ou techno ou sons mais underground e, curiosamente, em Portugal nós temos essa diferença em relação a outros países que eu visitei, Inglaterra, Espanha, Itália, entre outros. Nós, em Portugal, passamos um som realmente underground, passamos boa música álice, boa música techno, outros skills, drum and bass, e realmente é isso, nós acho que estamos, os nossos DJs estão muito à frente, comparativamente aos DJs estrangeiros, e a própria noite até está desenvolvida. Basta comparar aqui com a nossa vizinha Espanha, toda a parte musical e... Sim, em Espanha ouvem sons muito piores. Apesar de agora estar a mudar. Em Espanha ouvem sons muito piores. Nós, em Portugal, estamos sempre a par do que é que se está a passar de novas tendências musicais no campo da música de dança e de eletrónica, e penso que podemos orgulhar dessa parte. E eu penso também que os programas... No caso desta semana da pasta. Eu penso também que os programas como este, o Planeta I, a Danceria e todos os outros que existem em Portugal serão também um bom pontapé de partida para quem não conhece, quem não está dentro do meio deste tipo de música, ficar a conhecer e provar um bocadinho para depois poder ir a uma festa, por exemplo, como é que está a acontecer hoje. Claro, é óbvio. Aliás, aqui na própria Lucemia temos o exemplo de muita gente que vem e que fica na pista de Ita Baixo Comercial, depois dá um saltinho aqui até à pista do Ause, se calhar pela primeira vez a percebe-se e mantém contato com este tipo de sonoridades e até fica parado a ouvir e começa a gostar e até pode mudar um pouco em termos de gostos musicais. É assim que as coisas acontecem, aconteceu comigo, aconteceu comigo e aconteceu contigo também. Aliás, o facto de eu estar aqui é uma prova viva disso, não é? Claro, aliás. Muito bem. Há pouco falávamos da danceria e antes que eu me esqueça, para todos aqueles que estiverem no norte do país, no Grande Porto, hoje à noite, na Estação de Luz, em Aveiro, uma festa de danceria com o DJ Nalf Nidup, ele que também queria participar nesta emissão em direto, não conseguimos o contacto direto com ele, mas em todo caso fica aqui a nota, para aqueles que estiverem perto de Aveiro, do Porto, deem um salto até à Estação de Luz, hoje à noite, festa, danceria, inserido também numa noite de Ladies, as tais Ladies Night, que começam a ser famosíssimas em Portugal. Ah, estás a olhar para mim porque achas que eu sou especialista das Ladies Night. Por acaso, por acaso, toda a gente diz que as terças-feiras em Lisboa, vivem nas terças-feiras do Queens, mas por questões profissionais, tem que ver toda a sua noite, e é um fenómeno que ultimamente tem causado moça nas noites de Lisboa, são noites que funcionam, a menina não paga, há dois ou três copos de borla para as meninas, as meninas ficam mais livres, mais bem dispostas, mais alegres, os meninos gostam disso, teria-se um clima giro, e pronto. Então, um convívio, não é? Um convívio saudável. Já agora, Nuno, que tu és também um conhecedor da noite de Lisboa, e com toda a vertente da moda, como é que está, na tua opinião, a noite inserida também dentro da música? Da música? Eu penso que, por exemplo, em relação à moda, cada vez mais a música de dança, nos seus vários estilos, está cada vez mais demandada com a moda. É assim, já é impossível, às vezes, um desfile sem que esse desfile não seja colorido com música de dança. Não só para efetivar, de facto, o trabalho dos manequins em passarelo, mas também toda uma estética que passa não só pelo visual, mas pelo sonoro. Portanto, é assim, a música de dança está cada vez mais importante no fenómeno de moda. E ambas se puxam uma à outra, ou seja, dão um bracinho uma à outra, porque já são indissociáveis. Eu lembro, se tu estás lembrado, várias passagens de modelos, a própria música da passagem de modelos é encomendada a DJs. No caso do Dimitri, que fez várias músicas, especialmente para passagens de modelos, como uma banda sonora ideal para a roupa, digamos assim. E estás desligado pela moda. Pois é verdade, é verdade, vai ser já desligado. É também o caso, lembro-me, por exemplo, não nesta última moda de Lisboa, que também aconteceu, mas eu estive mais de perto na outra moda de Lisboa em relação à música. Fátima Lopes, por exemplo, convidou DJs franceses para virem misturar a banda sonora da sua passagem. Este é outro exemplo, por exemplo. E a passagem da Maria Gambina também nesta última edição foi escopeta, claro, a meu ver. Uma seleção musical... Estás a falar desta edição da moda de Lisboa? Desta última, sim, que ocorreu na torre... O Xavier precisou de dois dias para recuperar. Junte-se ao clube, então, o Xavier... E a famosa festa no Maxime... E depois, também lá estiveste? Foi, foi. A sobra em bica. Exatamente, foi uma sauna. Bom, antes de mais, e já agora para ficarem também um roteiro de algumas festas que vão acontecer por este fim de semana, alargado, um pouco espelhado pelo país, houve vários contactos por parte dos ouvintes do Planeta I que nos pediram informações de uma festa que iria acontecer perto de Coimbra. Essa festa irá a ter lugar... Deixa-me só aqui conferir... Irá a ter lugar na Ultimato, em Coimbra, que dá pelo nome de Mutant Frequencies. E esta pergunta dos ouvintes vem porque há muita gente que, infelizmente, não tem dinheiro nem disponibilidade para vir o fim de semana cá para baixo e querem algumas alternativas para estes próximos dias. Por isso mesmo, esta festa está confirmada em Coimbra, no Ultimato, com alguns grandes nomes da Tecno. É o caso do Trevor Rockleaf, do Das Sound e ainda, entre outros DJs nacionais, como é o caso do Aipol, do Osvaldo, Luís Garrido, entre outros. Uma festa, então, que vai ter lugar dia 24, véspera de feriado, no Ultimato, em Coimbra. Fica também a nota que no dia 25 de Abril, de manhã, a partir das 8 da manhã, para aqueles que andarem em Lisboa, e isto é sempre uma nota de ressalvar, porque é um acontecimento quase que único, ver o DJ Vibe num special after hours para uma manhã exclusivamente dedicada por DJ Vibe, vai acontecer no Paradise Garage, portanto, isto dia 25, já a terça-feira de manhã, a partir das 8 da manhã. Só alguns destaques também para os próximos dias, já sabem que aqui na Lecomia, a festa hoje vai ser até às tantas, amanhã ainda vão contar com a participação do Dave Clark, sábado, Dave Angel, e na segunda-feira o Plastic Man e o Doc Martin para fecharem esta Semana Louca 2000 da Páscoa aqui da Lecomia. Semana Santíssima! Semana Santíssima, é verdade. Bom, para já, vamos apenas convidar mais uma vez para todos aqueles que estão a nos ouvir, estamos em direto da Lecomia, Albufeira, Praia de Santa Eulália, com o Atlântico de Fundo, esta noite que promete ser mais uma grande noite de festa, com muita gente gira, muita animação, convidamos todos para aqueles que começam a vir, para virem até aqui, venham devagar, com calma, que isto há espaço para todos. Exato, convite extensivo também às pessoas de Lisboa que estão a entrar neste fim de semana grande e estão a ouvir a emissão a caminho do Algarve com cuidado, como tu dizias, Joaquim, e é para curtir, não é? É isso mesmo, é para curtir, com calma, devagar, porque é mais valente. Olha o radar, olha o radar, exato. Siga a música. Siga a música, ainda com o residente DJ Luizinho, daqui a pouco, perto das três, vou entrar ao serviço. Está valente. Para animar aqui também um pouco as hostes. Às cinco da manhã está programado entrar o Eric Mormorello, perto das oito, se não estou em erro, entrará o sócio dele da Subliminal. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É verdade. Preparadíssimo. É isso mesmo. Como é que está o ambiente aí nos estúdios, meus amigos? Olha, ainda estamos calminhos, não é? Mas estamos à espera que o grande da Fox comece a pôr as mãos a trabalhar. Ah, muito bem. Que é com isso que se nos ganhou. Então, esperamos também todos pelo Eric Morello. Obviamente, obviamente. Vai antes de estar lá. De perto das 5 da manhã, um nome já reconhecido internacionalmente e também bastante famoso aqui no Algarve. Exato. Bom, entretanto tenho aqui ao meu lado uma jovem. E isto num ponto em que muitas vezes, até mesmo na própria noite, não se fala muito das pessoas que estão por trás das tecas. Ou seja, as pessoas que estão por trás do bar, que têm que aturar uma série de gente que muitas vezes não está nos seus propósitos mais concretos e tal. Portanto, e apanhei aqui a Rita, uma das barmenas do Leuquimia. Rita, há quanto tempo é que tu trabalhas aqui no Leuquimia? Desde o ano passado. E na noite, há quanto tempo é que trabalhas? Há três anos. Gostas daquilo que faz? Gosto. Não, se não, não estava cá. É verdade. E episódios aí, mais ou menos gires, que tenham acontecido aqui no Leuquimia? Gires. Gires há poucos. Mas, sem ter deus, às vezes, por causa da pronúncia das pessoas, principalmente do Porto, não percebo a maior parte das vezes o que estão a dizer. E tu és uma especialista em alguma bebida para fazer um coquetel ou não? Normalmente, sirve mais do que aquilo que devia servir e mesmo sempre a pedir outra vez chumar. Bom, isso é um contacto fixar ao patrulhão. É verdade, é verdade, muito. Rita, e em termos de, tu fazes mais alguma coisa, além de ser barman? Vou estudar, em Lisboa. Muito bem, e o que é que vais ser? Relações públicas. Se calhar abriu uma discoteca, não? Não. Ela diz que não, ela diz que não. Está bem, Rita, muito obrigado, diverte esta noite. Tu estás no bar, em que bar que tu estás? Na pista comercial. Ah, muito bem, então a gente já lá vai ter contigo. Muito bem, entretanto, temos aqui mais alguns jovens, podes pegar o microfone, Xavier. Entretanto, temos aqui mais dois jovens aqui do Algarve, de Lisboa. O que é que te fez vir até à festa aqui na Lecomia? Tens estado aqui a acompanhar a semana da Páscoa, estás de férias? Sim, tenho estado aqui, mas a Lecomia é a primeira vez. É a primeira vez que vens aqui à Lecomia? É, mas tu foi mais por causa dos DJs. E que DJ é que tu estás à espera de ouvir? Estes que vêm cá eu não os conheço, por isso mais que eu vim cá. Nunca ouviste o Eric Marillo e os DJs Pan e esses DJs. E tu, e tu, como te chamas? Miguel. Quantos anos te és? Sete. Sete anos. O teu pai deixa-te andar aqui. Ele sabe. Ouve lá. O que é que estás à espera desta noite? Vocês já vi que estavam ali na pista, fui meter-vos contigo, com vocês. O que é que vocês esperam desta noite aqui na Lecomia? Para mim é uma noite igual às outras. É o que faz falta. Queres-te divertir, basicamente. Muito bem. Ok, muito obrigado. Se ele passa às noites dele todas a ouvir música, é isso? É que deve ser um perito. É verdade. Não, mas acredita que deve ser. Porque pelo visual, há muito tempo que são os verdaderos. Então, Juki, eu estou a ver já aqui muita gente que está a ouvir a emissão e que está a chegar. O parque de estacionamento já se encontra cheio, bem composto. A pista de dança com o som do DJ Luizinho já está a compor-se. Já está animado. Está muito animado. Isto, a noite está a começar. Está a começar bem. E eu penso que está mais gente a chegar e está mais gente a ouvir esta emissão da Antena 3. Emissão em direto aqui da Lecomia Algarve. Penso que vamos ter aqui uma noite muito boa. Juki, como é que vai ser este teu set? Podes desvendar um bocadinho? Não, basicamente vou tentar talvez recuperar alguns dos êxitos que se calhar bateram também no ano passado para animar também esta noite de rádio. Vou ter que tomar em atenção que estamos numa emissão em direto, tentar passar algumas coisas mais conhecidas, que estejam também dentro do ouvido do público na generalidade, recuperar alguns êxitos, algumas apostas novas. É o caso do single dos OSL, do DJ Vibe e do Dr. J. O Delights, aliás um dos temas que está a fazer furor internacionalmente por todo o mundo. é o grande destaque da imprensa britânica, talvez a imprensa mais especializada e a que tem maior, digamos, critério e até mesmo credibilidade internacional, é a mesma em britânica e o Delights, o tema dos OSL, está a ser uma grande revelação. E ainda bem para Portugal e também os parabéns desde já mais uma vez ao Tau Pereira. Ao grande vibe. Ao grande vibe, porque ele bem o merece. Há outros temas de aposta que temos aí guardados na mala, no caso do Black Legend. Black Legend é um tema que está a estourar e vai ser o... é um dos temas que andei a perguntar aos vários DJs, é um dos temas desta semana louca da Páscoa, Black Legend, não me recordo aqui o nome do tema, nem do produtor. O disco é... é... recebi-o na semana passada. E há outros, temos vários discos na mala que eu acabei de os receber, ainda estou naquela fase de ouvir e de saber qual é a minha ação do público. Eu da minha parte digo porque conheço as malas do Joaquim, que são bem pesadas e muito apeteçadas, portanto é sim, preparem-se que isso vai ser uma noite a Roma, não é? Outro tema que também está a estourar, dos Malouco, original, Bob Sinclair, não sei se já referiste. Há vários temas por aí que certamente também irão passar ao longo desta noite, o próprio Luizinho já fez ali algumas passagens, vamos esperar também pela atuação do Bob Sinclair, certamente do Bob Sinclair, peço desculpa, do Eric Murillo, que ele irá trazer obviamente também discos cabidinhos de chegar ao seu escritório e vamos ver que novidades é que ele traz e também toda a sua potencialidade como discos de hockey e como homem de misturar ao vivo. E também o homem das mulheres, não é? O Murillo tem uma capacidade de... É o Martini Man, a meu ver, ele está muito em música e já está a olhar para as meninas bonitas que estão a dançar na pista, dança, rispe a elas, é assim uma coisa fantástica. É assim que se engariam fãs, não é? É o Martini Man, Murillo é o Martini Man. Muito bem. Bom, mais uma vez ficou o recado que nesta noite de véspera de feriado as coisas estão a acontecer bastante bem, tudo calmo, o tempo está excelente, tive a oportunidade agora de estar aqui fora, do lado de fora da Lecomia, está a uma temperatura super agradável, segundo o termómetro do meu carro marca os 18 graus centígrados, portanto estamos com uma temperatura super agradável cá embaixo do Algarve, eu não sei como é que está o tempo aí em Lisboa, deve estar mal. Pois aqui dentro do estúdio até está porreirinho, agora lá fora está um bocadinho mais agressivo. Mas pode espreitar aí da janela. Não, não, lá fora não está a chover, mas o frio está um bocadinho mais agressivo do que aí, com toda a certeza. E também tive o recado que lá em cima no Porto e pelo menos na zona de Penafiel estava a chover intensamente. Isto está agreste. Vocês são os sortudos. É verdade, é verdade. O tempo está ótimo aqui no Algarve. Então já percebemos. Venham para baixo. E imagino-me o que é que vai acontecer durante a manhã que se segue e a tarde porque com o cenário da piscina de Lecomia e tudo. Tragam as calções de banho, isso é certinho. Ah, isso é obrigatório. Há sempre uns resistentes e umas almas avariadas que se mandam aqui para a piscina da Lecomia. E se não for calções de banho vai mesmo... Até dá para acordar, não é? Não era. Sim, sim, sim. Está bem, Nuno. Olha, por já vamos chegar por aqui em termos de intervenções. São duas... E 22. E 22. Daqui a pouco, apenas para referir então como é que está novamente o ambiente aqui na Lecomia. Às três vou entrar ao serviço. Às cinco vamos esperar pelo Amorilho. Exatamente. Já sabem, o convite está feito. Venham até a Lecomia. Está tudo preparado para uma grande noite. Apareçam. E olhem, não divertem nos estúdios. Já, a tu também. Para todo o país, da music sounds better. With Planeta E. Ah, excelente. Never die. A gente,爱 que vi real. A gente, quais? Aoka, excelente. A gente, alegra. A gente, alegra. A gente, alegra. A gente, alegra. Não pode. A gente, alegra. A gente, alegra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 E? O que é? 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 O que é?